Seja bem-vindo em nosso canal Quanto Ganha os Youtubers. Eu quero apresentar o canal Dani Souza. Ela tem 324.448 inscritos. Vamos aqui passar para os vídeos do canal e começar por ordenar pelos vídeos mais populares. Aqueles vídeos que deram um boom. Aqui está a tua pelo meu apartamento na Ucrânia com um milhão de visualizações. Dia dos pais surpresa para o meu marido Dentinho. 838 mil visualizações. Agora vamos passar para o vídeo mais antigo e vai deixando aí seu joinha para contribuir com o nosso canal. Bem-vindo ao meu canal. 251 mil visualizações. Conhecendo Kiev. A moda na Ucrânia. 391 mil visualizações. Esses vídeos ela postou há um ano. Agora vamos ver o vídeo mais recente que ela postou. Aqui está há 8 horas atrás. Tour pelos pontos turísticos em Kiev. Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia. 10 mil visualizações. É lá que essa família linda, fabulosa, vive. Por conta do trabalho do Dentinho. Agora vamos ver quanto é que o canal Dani Souza fatura aqui na plataforma. Bora lá? O canal Dani Souza tem 157 uploads. Que subiu na plataforma. Tem 324.446 inscritos. Tem mais de 33 milhões de visualizações. País Brasil. É a origem, mas ela vive na Ucrânia. Tipo de canal entretenimento. E aderiu ao canal dia 20 de março de 2017. A classificação do canal Dani Souza é B. Nos últimos 30 dias ela obteve mais de 1 milhão em visualizações. E também obteve de inscritos 7.291. Mas teve aqui uma queda de 32,8%. O canal da Dani ultimamente tem uma quebra tanto de inscritos como de visualizações. Se você é fã da Dani, vamos lá dar uma ajudinha. Visualizando, dando joinha e deixando uma mensagem bacana. Os ganhos estimados mensais é de 367 dólares a 5.900. Os ganhos estimados anuais é de 4.400 dólares a 70.400 dólares. O câmbio de hoje, 1 dólar, está equivalente a 13 reais e 73 centavos. Vamos colocar aqui os ganhos estimados do canal da Dani é de 367 dólares. Vamos converter em reais. E assim é. 1.369,86 reais. Estes são os ganhos mensais do canal Dani Souza. Se você gostou, deixe seu joinha, contribua com o nosso canal. Sempre aqui nos apoiando. E ative o sininho. E também deixe o seu joinha para você também estar dizendo ao YouTube, consequentemente, que você está gostando do nosso conteúdo. Obrigada. 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 Obrigada.